Fala galera! Bem-vindo ao canal Drywall para Todos! Eu sou o Thiago Moraes e você está no maior canal de drywall do Brasil. Galera, mais um vídeo da série Olha o que fez o inscrito do meu canal. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações para todas as vezes que eu fizer vídeos ou lives, você ser notificado pelo YouTube. Mande o seu vídeo aqui também para o canal. Eu quero postar o seu vídeo aqui no canal. Se você aprendeu alguma coisa, alguma dica que eu dei aqui no canal, se você aprendeu alguma coisa que você usou na sua obra, ou então você tem uma dica para compartilhar com o pessoal, não esqueça de dar um salve aqui para o canal, dê aquele salve para o canal aqui e mande o seu vídeo. Eu quero falar a cidade que você é, eu quero falar o seu nome, o nome da sua empresa, eu quero realmente divulgar aqui o seu vídeo aqui no canal. Então mande para mim, tá beleza? Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo para você mandar para mim, ou então mande pelo direct do Instagram, ou mande pelo Telegram. Eu vou deixar aqui também o link do Telegram para você me seguir lá no Telegram também, que todas as vezes, antes de postar o vídeo aqui, eu posto lá primeiro. Caso o YouTube não te avise, você é avisado por mim lá, eu mando o áudio, eu mando dicas exclusivas direto da obra para o pessoal lá no Telegram. Tá beleza? Então, vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é do Gessé Araújo Luiz Santos, da empresa Real Ceambiense. Ele é aqui da minha terra, Rio de Janeiro, e ele estava fazendo uma obra muito grande, um salão de festa enorme. Quando, durante a aplicação da Tabica, vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele mostrar para vocês. Meu professor Thiago, vamos lá. Acabei encontrando aqui com o erro mesmo que eu cometi. Achei legal que eu partilhe aqui para, mas lá na frente, né? Então, eu estou com o teto aqui, e eu, ao perceber que eu fui fazer o caminhamento, eu notei um pequeno desnível, aí de um centímetro e meio, que para mim é um absurdo. Aí eu fui abrir o teto para verificar qual foi o problema que aconteceu. Então, vamos lá. Aqui, ó. Estou aqui nessa fachada fazendo aqui o forro. Estou com o fechamento aqui, sementice. Até na live que ele fez, ele explicou. Dá um pulo lá na live dele, que vocês vão ver a questão dessa pingadeira, né? Na verdade, qual é a funcionalidade dela, né? Feita com placa de sementice e ST normal. Mas lá ele vai ficar bonitinho. Então, aqui, eu vou te mostrar aqui a questão do desnível. Eu abri, tirei essa faixa aqui. Eu cometi um erro aqui. Então, eu vou compartilhar esse erro para lá na frente também. A gente já resolvou o problema de cara. Vamos lá. Aqui, ó. Eu estou dentro do teto, está vendo? Está um pouco escuro, mas dá para ver. O que eu fiz aqui? Eu coloquei o perfil, quando manda no figurão, na cada 600, está vendo? Só que chegou aqui, o perfil, ele bateu exatamente em cima da tabica. E quando eu fui parafusar por baixo, o que aconteceu? Ele levantou o perfil. O perfil levantou e a tabica foi parafusada. Isso já aconteceu com vocês aí, quando bate o parafuso em cima do regulador. Aí, o regulador fica meio torto, ou solta o regulador. Então, assim, uma dica. Toda vez que chegar um perfil, uma cantoneira, não misture o perfil com a cantoneira. Só se ele ficar fixo um no outro, beleza? Mas, se acontecer de ele ficar solto, como eu deixei aqui, ó. Aqui, ó. Eu deixei, ó. Regulador, ó. Perfil. E percebe que a tabica está logo aqui? Eu soltei ela para poder afastar um pouquinho o meu perfil. Para poder, quando o parafuso entrar, não forçar a outra barra. Entendeu? Porque muitas das vezes o parafuso GN25, ele atravessa um perfil, mas não atravessa o outro, porque o outro está solto. O outro, ele não está fixo no mesmo local. Entendeu? Então, eu achei legal essa dica. Eu estou desmontando aqui para poder acertar esse erro. E aqui, parece que não, mas aqui tem um desnível em relação ao teto, de um centímetro e meio. Que foi o suficiente para me notar. Se fosse um teto normal, eu nem notaria, mas eu notei por conta da pingadeira. A pingadeira, ela tem exatamente um e meio. Então, quando chegou nessa ponta, ela ficou com meio somente. Ou seja, não era nem um e meio. Tem um centímetro de caimento que teve aqui. Foi por conta desse erro que eu acabei cometendo. E creio que... Vou deixar essa dica aí para mim... Eu creio que eu não vou mais cometer esse erro. Para vocês também ficarem ligados aí. Valeu? Estamos juntos? Ó, vamos para a obra, hein? E aí, pessoal? O que você achou do vídeo? Você gostou da dica que o nosso amigo deu? Se você gostou da dica, deixa aquele like aqui. Para o YouTube poder avisar para mais pessoas. Toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é importante e manda para mais pessoas. Tá bom? Não se esqueça de mandar o seu vídeo para mim, para eu postar aqui no canal, hein? Se inscreva no canal, deixe o seu like aqui, ative o sininho das notificações. Isso aí e... Vamos para a obra!